Boa tarde, Paulo Mota. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa Balanço Geral. Todos estão acompanhando a nossa programação em todo o estado. Paulo, nós vamos começar a nossa segunda-feira trazendo informações diretamente do município de Vilhena, onde mais um crime de assassinato chocou a população, chocou a cidade e toda a região na manhã deste domingo, viu Paulo? As informações são as seguintes. O rapaz estava desaparecido há pelo menos quatro dias. As informações de um parente, de um irmão da vítima, são de que ele estava há pelo menos quatro dias sem dar alguma comunicação, sem entrar em contato com a família, mas que eles acreditavam que ele estaria trabalhando em uma fazenda, como ele sempre fazia de costume. Porém, na manhã deste domingo, ele foi encontrado por pessoas que passavam pela estrada 152, nas proximidades do município, já da zona urbana do município de Vilhena. De início, não foi identificado o corpo, porém, no decorrer do dia, com os trabalhos que foram realizados, o homem foi identificado como Rodrigo da Cruz Felipe, ele que tem o apelido de Camelo. O Camelo foi identificado e logo em seguida foram encontrados seus familiares. E as informações, Augusto, foi de que ele foi atingido com um tiro que entrou pela costela e saiu na região das costas. Uma grande suspeita que está aí sendo investigada é de que ele tenha sido assassinado em um outro local e o corpo desovado na linha 152, aproximadamente 2 a 3 quilômetros do município, da zona urbana do município de Vilhena. Por mão dele, conversou com algumas pessoas da imprensa e disse que ele era acostumado a trabalhar em fazendas, em trabalhos braçais na zona rural do município e também em outras regiões. E que o sumiço dele, de imediato, não levantou nenhuma preocupação por esse motivo, por ele sempre estar na zona rural trabalhando. Mas que uma outra coisa que chamou a atenção é que ele ficou sabendo também na manhã de ontem que desde o dia que ele foi trabalhar nessa última fazenda que ele estava, o capataz da fazenda estava trazendo ele todos os dias embora. Ou seja, ele trabalhava o dia inteiro e no final do dia ele retornava para a sua casa. Então agora eles querem saber o que aconteceu. A polícia está investigando mais esse crime, a polícia civil, a polícia judiciária, investigando mais esse crime no município de Vilhena, para saber o que aconteceu e levou a morte desse rapaz de 36 anos, esse trabalhador. Não temos informações, viu Paulo? Se ele tinha alguma passagem pela polícia, se ele já tinha algum problema com a justiça, não temos essa informação, mas até então é de que era uma pessoa de família e um trabalhador. A família quer saber e também os policiais agora trabalham para descobrir qual foi o motivo deste crime bárbaro, deste assassinato que chocou a região onde ele foi encontrado morto. Viu, Paulo? Ô, Paulo, uma outra informação também que acaba de chegar para nós diretamente de Vilhena também, tá? Nossa equipe sempre buscando informações lá da região do Cone Sul, né? A região de Vilhena, Colorado, toda aquela região ali. Chegou a informação para nós também, ô, Paulo, perdão, corrigindo, né? Acostumado com o Augusto aqui e hoje é o Paulinho que está aí. Então, Paulo, as informações são as seguintes. Foi preso na noite de sábado um marido agressor. É estarrecedoras as informações que eu vou trazer para vocês agora, tá? Preste bem atenção. Segundo as informações de um familiar também, o casal estava em casa conversando e de repente começaram a discutir. Por um assunto que não ainda foi revelado, começaram uma discussão. Isso na sexta-feira, viu, Paulinho? Na sexta-feira esse crime aconteceu. E de repente, o marido ficou agressivo, ficou nervoso e partiu para cima da própria esposa. E nisso que ele foi para cima dela, ele acabou agredindo ela com tanta violência que ele acabou quebrando o maxilar da mulher. E com as forças dos chutes e pancadas que ela levou, de porradas e murros, ela acabou ficando desmaiada no chão. E as agressões só parou porque a filha da vítima chegou na hora. Se não fosse a filha dela ter chegado, provavelmente as agressões e os ferimentos teriam sido bem piores, viu, Paulo? E mediante a isso, o homem fugiu. Só que com as características que a polícia tinha dele, as informações e toda a veracidade dos fatos, já na tarde, no início da noite do sábado, ele foi localizado e preso e entregue à polícia civil para que ele possa responder por esse crime de agressão, esse crime de lesão corporal contra a própria esposa, viu, Paulo? E o que chama mais atenção é que nós estamos num mês onde as autoridades estão trabalhando a conscientização de agressão contra a mulher. Mas nem isso inibiu que o homem pudesse parar, pensar um pouquinho e evitar todo esse transtorno. E agora, além dele ter ferido a própria esposa, machucado ela, agora ele está com um problema enorme com a justiça.